Eu queria te perguntar, tem sertanejo que você olha e fala, porra, esse cara é muito bom? Tem, vai. E fala assim, porra, ele canta demais. Eita, cara. Eu digo no lance da afinação. É, tem o Edson, que é o cara que eu mais curto, assim, ouvir. Eu digo, cara, esse cara é demais. Tem gente que fala que... Nem sei que idade a gente tem, não, viu? Por aí também, né? O quase 10 do Bruno, a mesma geração ali. Cara, ele é sinistro. Chororó, eu gosto, né? Só que, obviamente, tem coisas... Eu acho muito bonito o fato dele assumir e fazer as coisas em falsete. Não tem problema nenhum nisso. Eu acho ele sensacional mesmo. Da galera antiga, eu te falei, né? Pô, cara. O Zé Rico. O Zé Rico, esse vídeo eu vou tentar colocar na descrição aqui. Porque é inacreditável a afinação, né? Sem recurso nenhum, né? Tonique Tinoco também era sinistro, cara. Também cantado numa altura... Nossa, mas era a voz deles, né? É, era um jeito... E eu tenho uns lances assim, cara... Chico Rei Paraná, cara.